Administrador Manufari alerta para a gente a administração pública, a autoridade de seriedade e o melhor atendimento público. Autoridade de município Manufari realiza a cerimônia e charbandeira e a primeira semana fulana a gosto, onde a tudo sentido o estado do povo no nação. E a cerimônia e charbandeira, Administrador Manufari, alerta para o funcionário do cargo, chefia Cira, a tudo presta atendimento público e da qualidade, onde bela for satisfação para o povo. Durar antes, a efetividade de atendimento público de a, no qualidade, se enredeça orgulho na responsabilidade estadunidense. A oportunidade de funcionário público, funcionário público, repartida, e a tudo bela for atendimento, o respeito, o educado, vai ter nem cidadão, se enredeça. E o todo tem que ir ao, e tem que ir ao canal, e o dané, onde for atendimento, e dá. O naquilo que, não lhe ia discriminação. O dané, mas quina estado, que não é funcionário público, nem o dané. E o funcionário público, tem que ir atudo, o povo, e tem que ir à integridade. A nessa, servidor, o estado, o dané, e a qualidade, para a seda, reta orgulho, vai ter o povo. Se a gente, o povo, e a manufa, e o orgulho, vai ter a boa tirar, e a nem, o que está a cara, e a nem, a tudo que ataca, o que ande, nem, e a valor. Líder Máximo, Manufa Hidamos, informa, programa governo, díam, nebe retam a aprovação, unanimidade, e o parlamento, foi lá, e jené. Nebe integramos, política de centralização, administrativa, no poder local. Entretanto, cerimônia, echar bandeira, fulangou em mãe, se responsabiliza, Rússia Escola Secundária-Geral, 1912. Rússia Manufa, e Mariano Martins, para RTTL. A tu reta, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e o canal RTTL, a nem, botão, notificação, foi o comentário, na fai tuta, para a mídia social, Siraceluk.